... Galerinha, página 40, exercício 2, é isso? Olha lá, para cercar um terreno tem-se duas opções, taxa de entrega no local 100 reais e 12 metros, 12 reais o metro linear de cerca. Segunda opção, taxa de entrega no local 80 reais e 15 reais o metro linear da cerca, ah tá, o cara vai entregar arame de cerca, não é de moto que ele vai, ele vai com caminhão, realmente o consumo de combustível de um caminhão e o preço de um caminhão é algo considerável, então não é que nem um motoboy entregar lancha na tua casa, realmente, faz sentido. Letra A, represente o custo de cada opção para X metros de cerca, putz, mas é muito parecido com a questão anterior, né? Tá, F de X então é 100 que é entregue, é isso? Mais 12 mil metros de cerca. Ah, custa 12 mil o metro, e como cada metro é X, é isso? Sim. É, custa 12 reais o metro e quando cada metro é X metros, né, é só multiplicar e somar. Não é obrigatório, poderia ser chamado de Y ou C de custo, tá, não tem problema, é que F de X é mais chique só, é bem chique. Vou até chamar assim, ó, F1 de X, porque é a primeira opção. Ah, pode, pode ser Y, não tem problema nenhum, é só porque fica chique. Não é querendo ficar chique também, né, ó. F de 2, manda. A entrega do cara é mais barata, mas o preço da cerca do cara é maior. Será que não dá para comprar a cerca de um e mandar o outro entregar? Só que faltava, né? O cara me liga para a minha loja, matéria de construção, eu podia pegar teu caminhão e fazer a entrega do teu concorrente, ah, merda, né, amor? É com isso, não pode? Ah, sim, sim. Vocês sabem quanto é que é esse chado, né? É bem, é isso daqui, ó. Esse não, esse chadinho aqui, ó. É quase isso, quase acertou. Já viu quando a tua TV tá com um chasse? Não é que vem mesmo aquilo? Não conta para ninguém, tá, mas aquilo ali é a radiação que restou do Big Ben, da explosão original do universo, há 12 bilhões de anos atrás. É, o chado da tua TV é o Big Ben. E isso foi prêmio Nobel há tempos atrás. Tem gente que falou o Big Ben, que ideia idiota. Coitados, eles não sabem que dá para escutar o Big Ben até hoje. A galera da... Dois caras da NASA estavam achando estranho que eles estavam fazendo uma pesquisa com radiação. E aí pegaram uma antena que captava micro-ondas e perceberam uma coisa estranha. Para qualquer lugar que se apontava a maldita antena, tinha um chiado. Ah, deve estar estragada essa porcaria. E limparam e arrumaram, acharam que era cocô de pombo na antena, esfregaram o cocô do pombo, varreiram, e continuavam. Aí esses pesquisadores foram ler uma outra pesquisa de uns outros sujeitos e perceberam, caramba, a pesquisa dos caras deve explicar esse chiado na nossa antena. Foram dar mais uma fuçadinha e perceberam que a única explicação possível para o chiado vir de todos os cantos do universo é porque esse chiado foi criado na origem do universo, no Big Ben, na grande explosão original. Então, ó, é o som do Big Ben, é o que restou do som do Big Ben. E ecoa para todos os cantos do universo. Que loucura, hein, ó? Agora vai, explica que o Big Ben não ocorreu. Me apresenta outra teoria boa para a evolução do universo. Foda, né, cara? Ciência é um barato por isso. Vou fazer o Big Ben aqui, né, como é? Muito mais gostoso. Galerinha, continuando. Continuando. A letra A, a gente matou, é isso? A letra A está morta. Letra B, qual das duas opções é mais vantajosa para 140 metros de perímetro? O que é perímetro? A, tá, é o tamanho da seca do cara, né, o perímetro do terreno. É isso? Show de bola. E aí, vamos ver, então. F de X. Isso, F de quanto? De X. Vai ser quanto, X? E como ela está ali em cima, eu não vou nem copiar, já está pertinho, ó. 100, 12 vezes, F1 de 140. Primeiro eu vou fazer... É que o Big Ben eu vou copiar F1, né, depois eu dou o 72 de compadre, certo? Quanto é que deu essa multiplicação? 1.740. 80. Ai, ai, ai. Eu já não confio mais. 80. Fica bravo, não fica bravo. 1.680. 1.680 mais 100 pila. Isso, e se for comprar a primeira opção, vai gastar 1.780 reais. Então, o que eu falei? Ai, entendi. É que é assim, galera, ó. Agora sim, bicho, tu não imagina como tá me revoltando nesse chiado. Mas continua. Continua que tu vai ter o que tu merece. Tu vai ver um cara bravo aqui. Tu vai ver uma cena bem bonita aqui. Ai, eu vou te lembrar que tu vai ser um bosta se tu não estudar na tua vida. Se tu não prestar atenção na aula, tu vai ser um merda. Vai ganhar mil reais por mês. Ai, eu vou ter que te lembrar toda aquela coisa boa. Vai ser bem divertida, ó. Continua. Continua cochichando. Vai. Continua cochichando. O professor Otávio tá louco pra te contar como é que é a vida. Não, mas não parar. Ai, que bonitinhos que são. Muito bom. Muito obrigado. Letra C. Depois eles falam que o senhor tá vendo louco. É, o senhor tá vendo louco. É, bem loucão o senhor Otávio. Bem doidão. Letra C. Não tem letra C. Função 2. Função 2. Me ajuda, por favor. 80. 15 pila. Show de bola. Comprando na opção 2, fica 80, 15 vezes 15 é 225. Então, 15 vezes 14, 210, né? E com o zerinho atrás, 2.100 com 80 pila. Então, se a tua cerca for de 140 metros, tu vai optar por qual entrega? A anterior, né? A primeira opção, né? Quem é que vai querer gastar 2.180 se pode gastar 1.780? Só se for um amigão teu, né? O cara da segunda opção ali, né? Tá arrebentado de dinheiro e tu tá bem de vida porque tu estudou. Estudou, o cara não estudou de repente tanto. Aí tu vai comprar na loja do teu amigo só pra dar uma forcinha pro cara. Fala aí. Por exemplo, na questão A, eu já fiz direto com 140 na B pedia. Ali, só os dois, você precisa entrar na Santa de Alta. Eu tenho 20. Ótimo. Assim, na verdade é o seguinte. Se fosse a prova, como tu já botou 140 aqui, eu ia te dar uma descontadinha na letra A. Tu fez com o X e depois continuasse. Aí tudo bem, aí eu daria o ponto todo. Então, só te agilizasse um pouquinho na letra A. Fizesse um pouquinho a mais do que pediu. Já, né? Antevesse o que ia acontecer na letra B e já calculasse. Sem problema nenhum. Aí na letra B tu explicou. Como os cálculos mostram, a vantagem, né? O lado mais vantajoso é a segunda opção. Perfeito. Ótimo. Então, ó, eu ainda poderia concluir aqui, né? Podemos concluir, podemos concluir, concluir, que para, para X igual a 140 metros, a opção, a primeira opção, né? A primeira opção, isso é mais vantajosa. Gostei. É mais vantajosa. Alguma coisa? Fala, Sr. Carlos. A letra ficou feia, mas eu vou traduzir, hein? Podemos concluir que para X igual a 140 metros, a primeira opção é mais vantajosa. Ficou bem claro isso, né? Fala, meu querido. Eu peço para apresentar o cálculo. Certo? Os caras só colocar qual é. Sem explicação, eu tenho que dar errado. Porque ele tem que explicar onde é que veio. Até para evitar a cola, para evitar esse tipo de coisa, infelizmente. Claro, cara, sem problema. Falta só a 3 e a 4, é isso? Quase, quase, quase.